Olá, você sabe como identificar crimes contra a dignidade sexual? Para esclarecer dúvidas sobre esses delitos, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, orienta a população. Os crimes contra a dignidade sexual são crimes que atentam contra a liberdade sexual. Toda pessoa tem direito à sua própria sexualidade, de dispor da sua sexualidade quando e com quem quiser. Quando esse direito é atingido, nós podemos ter aí um crime. Os crimes contra a dignidade sexual estão dispostos no Código Penal Brasileiro para garantir a liberdade do indivíduo em relação ao próprio corpo, sua integridade física, sua vida e honra. Nós temos como exemplos estupro, que pode se dar mediante violência ou grave ameaça, quando a pessoa obriga a outra a manter com ela uma relação sexual ou algum outro hábito, seja conjunção carnal, seja algum outro ato libidinoso. A pena prevista para esses crimes varia de 6 a 10 anos de reclusão, com aumento caso haja agravantes como lesão corporal ou morte. Caso a vítima seja menor de 14 anos ou esteja sob efeito de remédios, álcool ou drogas, o crime passa a ser considerado estupro de vulnerável. Já a importunação sexual é caracterizada pelo TOC, sem autorização. A titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher das Zonas Norte e Leste de Manaus destaca que a tentativa de obter vantagem sexual por meio de fraude também é crime. O homem casado que pretende manter relação sexual fora do casamento e convence a mulher de que ele é solteiro, de que ele pretende formar família, de que pretende manter uma relação com ela apenas com o fim de obter vantagem sexual, também pode ser enquadrado como crime contra a dignidade sexual. A pessoa que for vítima de qualquer um desses crimes deve registrar boletim de ocorrência em uma delegacia ou pelo site da Polícia Civil. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.